Já começou a terceira edição, prova do Ricardinho, laço em dupla e três tambores, que está sendo realizada no rancho MDM em Rondonópolis. O evento já está sendo considerado pela organização um grande sucesso, se tornando o maior campeonato da categoria em todo o estado do Mato Grosso e um dos principais do calendário nacional. O Brasil inteiro veio para cá, a gente graças a Deus é querida para onde a gente passa, eu também sou competidor e rodo o Brasil e a gente faz uma prova e a premiação é muito boa, em termos de premiação vocês estão vendo aí, o prêmio da gente são reais, está vendo os carros, as motos, o trailer, ganhou, levou para casa, então cria essa festa que criou o nosso evento já aí na nossa terceira edição. O dia de estreia das competições foi todo marcado pela prova dos três tambores, participaram da disputa peões e amazonas de vários estados brasileiros e dos mais diferentes municípios matogrossenses. É um evento muito bom, uma competição de alto nível, só vem melhorando, e a gente fica muito contente de estar aqui novamente e estar participando da prova de um evento grande assim. Tem muitas meninas boas aqui, veio gente de todo lugar, do Acre, São Paulo e tudo, é um evento muito bom e uma das melhores provas de assistir do Brasil, que vai ser muito apertado. A prova dos três tambores consiste em o competidor contornar três tambores em menor tempo possível, para isto é muito importante o entrosamento do competidor com seu animal. É importante lembrar que por ser a única competição do gênero que tem a presença de mulheres, acabou ganhando um brilho especial e fazendo alguma delas se tornarem grandes estrelas da competição, como a Keila Polizelo, seis vezes campeã em barretos. Exige muita preparação, muita dedicação, nada vem por acaso, eu falo, né, você tem que dedicar, ter garra, acreditar no seu animal, um conjunto bom, né, treinador, cavalo e competidora, e adeus, né, ter muita fé. Eu acho que esse conjunto de coisas, quando é unido, dá certo e a gente vai acabando indo bem. Portanto, para os amantes da competição, é hora de aproveitar. Os olhos do Brasil estão voltados para Rondonópolis com o que há de melhor na prova dos três tambores e laço em dupla. Nós estamos com os três melhores locutores do Brasil, os três melhores juízes, competidores de alto nível, o maior laçador do Brasil está presente na nossa festa, nos três tambores também, e é isso aí, é essa festa que vocês estão vendo aí. Obrigado pessoal do Rio Branco, no Acre, a Alônia, a nossa sociedade, prepara para o Brasil, o Brasil tem que ser thingyente, vai o trabalho bem, a Rodinei, no Acenduta e a Análie, o Brasil Branco, lá que trabalhou, trabalhou na Alônia, vem você na sequência, vai bota a pessoa na beira, abraça o Brasil, o Brasil, a Santa Pena, a Valor, a Rodinei. Música Música